Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês as bases de Maria Cristina. Eu até já tinha feito, meninas, um vídeo mostrando todas as minhas maquiagens juntas, mas eu não gostei, tive muito trabalho de fazer, mas, olha, desisti de fazer tudo junto e vou fazer separado. Já mostrei os delineadores, agora eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas bases e espero que vocês gostem. Então, se quer ver as bases de Maria Cristina, quantas bases Maria Cristina tem, não sai daí, meninas, vem comigo! Bem, vou começar mostrando as bases da Rimmel, Wake Me Up. Wake Me Up. Eu tenho três bases dessa, tenho a número 200, tenho a número 200, aliás, duas número 200 e tenho uma número 100, ok? Adoro esta base, tanto que comprei a primeira e já está quase acabando. Gostei tanto da cor, comprei a segunda da mesma cor e depois comprei outra tonalidade para experimentar. Amei esta base, meninas, Wake Me Up da Rimmel. A segunda que vou mostrar é a Fit Me da Maybelline, o Maybelline, não sei. Então, eu tenho três dela também. Fit Me, Maybelline. Eu tenho a 120, tenho a 135 e tenho a 210. Também uma base muito boa. Pelo menos para mim, tem uma ótima cobertura e adoro. A próxima é da Revlon, a Color Stay Whipped. Revlon Color Stay. Tenho duas delas, meninas. Revlon Color Stay. Tenho a número 200 e a 330. 200 e a 330. Tenho duas, quer dizer, duas aqui, mas tenho guardada mais três da Sônia Caz-Hook, que encontrei em uma promoção no Target. O Target fechou aqui e comprei. Foi baratinha, menina. Também é excelente. Nunca mais encontrei estes produtos sem canto nenhum. Então, eu tenho duas cores. Tenho a Buff e tenho a Vanilla. Número 4 e a número 2. Tenho duas delas. São maravilhosas. E dela também, meninas. Tenho em bastão. Tá, Sônia. E esta é... Nem tá vendo. Tão miudinha, menina. Tô sem óculos aqui. Não estou vendo, mas é também muito boa. Cobre bastante as manchas de Maria Cristina. Tenho duas da Rimmel, meninas. Esta é a Lasting Finish. E tenho a Stay Made. Bem, esta diz que é 16 horas. Esta daqui. Realmente, eu gosto muito das bases da Rimmel. Me dou muito bem com elas. Para mim, tem uma ótima cobertura também. E... Uma das minhas queridinhas. Tenho aqui uma da Revlon. Age Define. Gosto demais desta base, meninas. É excelente. Quem tiver a oportunidade de conhecer, não hesitem em comprar. Da L'Oreal. Da L'Oreal, tenho esta Magic Nude Liquid Pounder. Excelente também, meninas. Ela é líquida, mas quando passa, parece que você tá passando um pó facial. Muito boa. Tenho esta outra da Revlon. Photo Ready. Esta é nota 10, meninas. Mais uma aqui da L'Oreal. Visible... Visible Life. Esta é a cor... Esta é a cor... Não sei. Tá aqui. Sand Badge. Esta também, muito boa, meninas. Gosto demais dela. Tenho esta... Uau. Olha, ainda tenho mais aqui. Duas da Rimmel. Lasting Finish. Tenho a 100 e tenho a 201. Logo quando eu cheguei aqui, meninas, comprei muita base da Rimmel. Gostava demais dela. Esta... Da Cover Girl. A cor 115. Também gosto demais. Da Annabelle. Esta é Skin True. Esta eu uso pouco, meninas. Mas ela tem uma ótima cobertura. É... Da L'Oreal. True Matte. Tenho três cores. Tenho a N3, a W5, a N3 e a W4. Tenho a da Criolan, da Criolan, de V-Paint. Esta, sem comentários, da Menina Maravilhosa. Esta, sem comentários, da Menina Maravilhosa. Outra da Revlon, a Nearly Naked. As minhas queridinhas da Essence, meninas, a Mousse da Essence, que eu não vivo sem. Eu tenho, acho que, eu tenho, acho que, acho que, acho que, acho que, acho que, acho que umas cinco ou seis, mas aqui embaixo, eu só estou com, aqui, quatro, tenho duas, tenho duas no banheiro, que eu esqueci de trazer para cá. Tenho a cor número um, a número quatro, a número dois, e são magníficas, meninas, cobre as minhas sardas de uma maneira incrível. Então, é uma mousse, ela é muito legal, olha só, muito legal mesmo, adoro. Tenho esta, Renew, da Avon, que trouxe do Brasil. Tenho outra da Rimmel, Clean and Finish. Muito boa, também. Tenho esta, da L'Oreal, Visibly Life Lift. Também, excelente. Meninas, não vou demorar muito, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Uma da Nick. Uma da Wet n' Wild, Ultimate. Ultimate Share. Esta daqui, meninas, da Covergirl, eu tenho a impressão que já não fazem mais, mas são maravilhosas. Esta eu tenho duas dela ainda em uso e são nota 10. Tenho o do Joe. Tenho duas dessa. Outra da Rimmel, Stay Made. Mais do Joe. Do Joe. Tenho três cores diferentes. Tenho mais essa, mousse também, que esta é da Maybelline. Nem sei, meninas. Está tão... É, exato. Esta da Hard Candy, Glamouflage. Esta, da Marcela. Esta é feita uma... Um creme. E... Três BB Cream, da Guarnieri. Skin Renew. Este... Nem sei de que linha é. É um BB Cream. E este é da Garnier também. Tenho três BB Cream. E só, meninas. Pronto. Uh! As bases todas mostradas. Espero que vocês tenham gostado. Depois, vou fazer das sombras. Esqueci só. Fiz dos delineadores. Essa agora, fiz da base. Das bases. Depois, vou mostrar para o facial. Vou fazer tudo separado, meninas. Porque fiz tudo junto e ficou... Não gostei. Ok? Então, se vocês gostaram de ver as bases de Maria Cristina, clica no gostei, né, meninas? Para ajudar. E... Comentem, compartilhem. E se inscrevam no meu canal. Um beijo grande para todas vocês que estão assistindo. Fiquem com Deus. E bye, bye. E aí